Olá pessoas tudo bem como estão tudo tudo suave em tudo tranks tudo bom com vocês olha quanto tempo não é mesmo só aqui para mais um vídeo não é mesmo e mas então do que que vamos fazer essa porra esse vídeo é muito simples hoje vamos falar do que eu faço quando eu não estou gravando vídeos e não pensei besteira haha então vamos para ele vidioso então vamos lá o que é na pista faz quando não está gravando vídeo é simples eu faço modos gente é isso aí mod não esse mod que você tá o mod de videojoges sim eu faço modos para videojoges e é uma skin Criva não é mesmo na pista você pode nos mostrar alguns eu até que gostaria mas eu nunca terminei nenhum eu sou um merda mas então é eu eu faço né Sprites com um amigo meu tem um canal de mod de tap battle e eu participo desses mods né eu faço alguns e é isso que eu vou mostrar vou mostrar é alguns mods que eu fiz e estão em processo ainda de né vão ser ainda terminados né então só tem algumas partes de Sprites que eu já fiz até agora então eu vou mostrar para vocês e então para o primeiro mod não é mesmo e primeiro mod estamos aqui com o menino alma então é esse se você tiver perguntando porque o fundo tá azul é só para poder ver onde tá com é onde não tá bem pintado é mas o fundo vai ficar em png então quando terminar então assim tanto faz não sei se vou terminar esse porque é no modo que eu tava fazendo é no grupo falou assim ah não faz sentido você colocar o almight magrelo já que ele tá magrelo aí não faz sentido ele tá lutando bem então talvez eu faça o meu próprio mod e coloque esses personagens que não fariam muito sentido estar no jogo né é talvez eu faço meu próprio mod não sei se vou lançar vocês falam aí se vocês querem que eu lance e se eu for lançar me deem ideias de personagens que sei lá se vocês querem jogar e eu achar legais de eu fazer e quem sabe eu que eu não mostro em outro vídeo tá mais outro assunto esse é o almight almight magrelo do primeira temporada quer dizer meio que é de todas as temporadas aparece né mas assim primeira temporada ele aparece a primeira vez magrelão eu acho que é no segundo primeiro episódio eu acho que acho que é no final do primeiro que aparece magrelão e esse é o menino almight né ele fica assim spoiler agora em ó cinco segundos em cinco quatro três dois um ele fica assim porque ele levou um soco no cara lá do mal mano o acho que é um por todos o nome dele é um por todos não é o todos por um é o todos por um o all for one não é o então esse cara ele é do mal ele deu socão no almight arregaçou o almight e o almight ficou fudidão e até no filme aparece o almight novinho sem tá fudidão mas já tá né vamos fular isso não é mas é o almight magrelão né e vocês devem estar pensando nossa você não vai fazer o almight forte agora vamos para o segundo mod esse aqui eu admito eu puta que pariu mano me apaixonei por esse por esse desenho que eu fiz mano esse aí eu me superei para caralho puta que pariu que é nada mais nada menos né não sei porque fazer surpresa já que eu acabei de falar no último o almight forte não é mesmo o almight monstrão tá ligado que eu fiz e ele tá muito pica mano olha esse filho da puta olha esses raios de luz cara olha esses raios de luz cara ele tá muito foda tá bonitão então ele mesmo o vinicius deu uma pausa no modo de força né mas ele esse almight eu vou terminar cara porque esse almight tá muito foda sério tá muito da hora mas então vamos para lá por esse modo modo é para não ficar rolando muito da de flash aqui eu já vou apresentar os últimos quatro mortes dois eu desisti um talvez ali no futuro termine e o outro tá meio difícil também não sei se vou terminar que é o o gohan do futuro o gohan do futuro super saiyajin sem braço o gohan black e o saiyajin mascarado vamos começar pelo gohan do futuro o gohan do futuro não terminei porque eu não estava conseguindo fazer o cabelo dele ficar legal e eu falei não não vou fazer essa porra o gohan do futuro super saiyajin sem braço é uma história engraçada também como os combos dele do personagem que eu tô usando como base é o goku né ele vai ter que usar o braço então já não ia dar para fazer isso por isso eu queria fazer com os braços só que toda hora que eu ia fazer ele com o braço alguém ficava falando ai nossa mas eu prefiro que ele fique sem braço eu falei beleza vou fazer sem braço eu fiz sem braço alguém falando nossa ficou estranho sem braço falei porra se desse jeito então né meu amigo o gohan black assim só parei de fazer ele mesmo talvez eu termine ele tá bem maneiro e o bardo aqui o bardo aqui não é saiyajin mascarado né bardo aqui não pode falar então o bardo aqui também cara é é foda-se bardo aqui não é o bardo aqui não saiyajin é os nomes que ele usa né mas então o bardo aqui também é a mesma coisa cara a roupa dele é muito difícil de fazer cara tá aqueles caninho que que ele tem sabe em volta meio que do pescoço sei que tem meio que então um bagulho novo da armadura sede e eu talvez não faça ele cara que a tá um saco fazer ele mano juro é talvez esse monte que meu amigo vai lançar o vinho talvez eu nem nem faça nada para ele só para você ter ideia mas são não é esse cara são os quatro mortos finais né então tchau pessoas e estou indo não 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 fiquem tristes um dia eu volto é mas então tchau e feliz dia das mulheres feijão das mulheres falou